Depois de ouvir aqui os anseios da sociedade e também de motoristas que trafegam aqui pelo local, Avenida Milha Gerais, em trocamento aqui com a Batalhão Mauá, nós fomos procurar quem de fato poderá resolver o problema. Nós estamos do lado do secretário de Trânsito e Transporte, José Wilson da Paixão Lisboa. Secretário, o que poderá ser feito para trazer aqui mais segurança para o local? A Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito, juntamente com a Secretaria de Obras, nós acertamos, eu e o Silvio Polva, que vai ser construído, dentro em breve, num curto espaço de tempo, no mais tardar em 10 dias, é um redutor de velocidades aqui na Avenida Minas Gerais, próximo ao cruzamento com a Avenida Batalhão Mauá, para quem desce sentido centro da cidade, com destino à Avenida Jardim Botânico. É um cruzamento importantíssimo na nossa cidade, uma vez que, com a abertura que foi feita nos fundos do aeroporto municipal, permitiu que os moradores dessa região da cidade pudessem deslocar com maior facilidade, com destino ao bairro Flamboyant e até mesmo a BRZ50, com destino ao município de Uberlândia. Secretário, já existe uma pré-determinação, um prazo já pré-definido, para que a Secretaria de Obras, a Secretaria de Trânsito, faça aqui no local uma repitalização, trazendo mais segurança para motoristas, inclusive pedestres. Com relação a Minas Gerais, o redutor de velocidade, como eu disse, não mais tardar em 10 dias. Com relação à Avenida Batalhão Mauá, já existe uma perspectiva de uma revitalização do piso asfáltico dessa avenida, e nós estamos avaliando a questão, a possibilidade da construção, inclusive, de travessia levada para pedestres, de forma a diminuir a velocidade dos veículos automotores. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Obrigado.